JP, essas bolinhas que apareceram no nosso mundo não são aquelas do jogo do Pac-Man? É verdade, mas parecem ser bolinhas versão Creepypasta, porque tem algumas manchas vermelhas de sangue do lado delas Que tal a gente seguir essas bolinhas e descobrir aonde vai tá dando? Ai, eu não sei se é uma boa ideia, isso parece muito perigoso Mas galerinha, antes de começar essa aventura, a gente tá descobrindo o mistério das bolinhas amarelas Versão Creepypasta do jogo do Pac-Man que apareceu aqui no nosso mundo do Minecraft Eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês no início desse vídeo Então se você aí do outro lado da telinha que tá vendo esse vídeo agora, também gosta do Pac-Man Clica agora no botão de gostei, deixa muito joinha aqui embaixo E não se esqueçam de tá se inscrevendo no canal e de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas E McFly, você tem certeza que é uma boa ideia tá seguindo esses rastros de bolinhas Porque aí essas manchas me deixam preocupado Ai, JP, eu tenho certeza, não deve ser nada demais Tá, então que tal a gente ir coletando esses pontos assim, pelo menos Nós vamos tá descobrindo e juntando algumas pontuações do jogo É, pode ser uma boa ideia, vamos lá Tá, eu vou pegar essa daqui também Essa outra pontuação E mais essa Tem muitas, viu? Será que o Pac-Man resolveu tá nos visitando de novo? Porque eu não sei se você lembra, mas há um tempo atrás ele visitou a gente E eu tô vendo da onde vem essas bolinhas Olha ali na frente JP, é o Pac-Man É, mas calma, calma Ele não tá normal Ele tá muito grande e com uma cara de bravo Eu não sei, eu vou continuar coletando essas pontuações E olha só pra ele A gente não pode deixar que ele nos veja Você abaixa, você abaixa JP, eu acho que ele é do bem ainda Você tem certeza disso? Olha os dentes afiados desse Pac-Man Ele é muito esquisito E também é diferente do Pac-Man que nos visitou há um tempinho atrás Aqui na nossa casa Ai, JP, eu acho que ele deve estar naqueles dias ruins, sabe? É, pode ser Vai que o Pac-Man é igual ao Hulk E quando ele fica bravo, ele vira gigantão desse jeito E sai mordendo as coisas por aí A gente precisa conversar com ele E pedir pra esse Pac-Man tá se acalmando Então vamos devagarinho E coletando os pontos que estão aqui pelo caminho Calma aí, deixa eu pegar esse ponto Oi, Pac-Man A gente quer conversar com o Val Ai, meu Deus do céu Ele quase me devorou, McFly Eu acho que ele não tá pra conversa, né? É, ele não tá nadinha pra conversa Nós precisamos estar correndo o mais rápido possível Sai daqui, seu Pac-Man feioso Meu Deus, meu Deus, ele é muito grande E quer devorar, gente É o Pac-Man malvado Ai, sai daqui É, vai embora, seu Pac-Man Vai embora Ai, deixa eu dar a volta Deixa eu dar a volta Onde será que ele tá? Eu acho que agora ele tá atrás de você, McFly Toma muito cuidado Olha ele ali Não, Pac-Man Nem pense Nem pense nisso, não Ai, o Pac-Man não chega muito perto dele Porque ele tá muito bravo Corre, corre, corre Agora que você irritou ele Ele tá ainda mais bravo Ai, ai, ai Isso não é nada bom, gente Eu preciso fazer alguma coisa Pra ajudar o maluco do McFly Ai, 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 Pac-Man Aventa firme, McFly Eu tô chegando Eu tô dando a volta aqui Pra entrar em casa E pegar alguma coisa Ai, ai Onde que o Pac-Man tá? E aonde você tá, McFly? Conseguiu tá despistando ele? JB, não deu certo Não deu certo? Como assim? Aonde você tá agora? Digamos que eu tô na barriga dele Na barriga do Pac-Man? Ele te engoliu? É, infelizmente aconteceu E tá muito estranho aqui Ai, ai, ai Você tá dentro da barriga Do Pac-Man gigante? Ai, que terrível Eu preciso Tá te tirando daí Mas eu não sei se eu vou conseguir Porque ele tá muito bravo E desse jeito eu não consigo nem entrar Na nossa casa Tá? Ele tá indo pra aquela direção Então eu tenho que entrar em casa E pensar Em um plano Jota, penéia Você não vai acreditar O doido do McFly Acabou de ser devorado Por um Pac-Man malvado gigante Que apareceu na nossa ilha Ai, tinha que ser o McFly, né? É Ele foi tentar Despistar o Pac-Man Mas acabou dando muito Muito errado E agora Ele tá dentro da barriga Eu preciso tá Tirando ele de lá Eu acabei de ter uma ideia Eu já volto Deixa eu vir aqui no laboratório E se eu não me engano Tem uma vara de pescar Em algum lugar Eu acho que é nesse cofre Sim, tá bem aqui E aí Eu uso essa vara De estar pescando Pra tirar ele de dentro Eu vou ter que pescar o McFly Na barriga do Pac-Man Eu espero que isso funcione De verdade Mas Eu não posso simplesmente Chegar perto do Pac-Man E arremessar A isca lá dentro Eu tenho que chamar A atenção dele Subir em cima da casa E aí sim Talvez eu consiga McFly Aguenta firme aí dentro Tá bom? Ai, tá Vai logo Me ajuda Ai, certo, certo Ei, Pac-Man gigante Por aqui Você não me pega Lelo, lelo, lelo Isso Ele tá vindo Ele tá vindo E mais bravo Do que nunca Pac-Man pra cá Pra cá Eu tenho que conseguir Fazer com que ele abra a boca Quando estiver perto Certo Ai, meu Deus do céu Ele desse jeito Ele vai me devorar também Eu tenho que tomar cuidado Ai, ai, certo, certo Eu vou dar a volta Entrar dentro da casa E subir no andar de cima E jogar a isca Vamos lá, vamos lá Isso tem que dar certo Eu tô chegando McFly Você só vai ficar aí dentro Por mais alguns segundos Pac-Man Aqui Isso Nessa direção Isso, isso, isso Ai, eu acho que tá dentro Ah, não, não deu certo Não deu certo Ai, vamos lá Não, eu não tô conseguindo É muito difícil Tá pescando você Dentro da barriga dele McFly Eu acho que com uma vara de pesca Não vai funcionar Ai, eu não vou conseguir Pegar essa vara mesmo, né É, porque ele não abre a boca E mesmo que ele abra Ele gospe fora a isca Ele é muito inteligente Eu acho que ele sabe Como funciona uma vara de pesca Então E eu vou ter que pensar Em um outro plano Já sei Já que ele não quer engolir Essa vara de pesca De jeito nenhum Ele vai engolir Algumas shurikens de ninja Isso vai funcionar Eu, eu acho, né Eu espero que funcione Deixa eu tá pegando aqui As shurikens de ninja E também Um escudo de proteção Pra mim me defender Olha só Tem até um arco Que eu posso usar Pra arremessar flechas Dentro dele Quem sabe assim Ele Guspa você fora Pac-Man Cadê você? Senhor Pac-Manzinho Quer dizer, Pac-Manzão Na verdade, né Olha só ele ali Olha só ele ali Ei, seu Pac-Man Vem aqui Isso, eu tô jogando Um monte de coisa Dentro dele McFly, tá tudo bem Aí dentro Eu não queria te acertar Ai, tá me machucando Um pouco Ai, faz sentido Você vai ter que se esconder Dentro da barriga dele Porque isso pode machucar Um pouco você Porque eu tô jogando Shurikens de ninja Dentro da goela dele Porque assim Quem sabe Eu destruo esse Pac-Man Mas também Não tá funcionando muito não Ai, eu vou ter que usar Esse escudo Eu vou ter que usar Esse escudo Eu acho Eu não posso deixar Que ele me engula O único jeito É usando o escudo Pra me defender Dos dentes afiados dele E isso Também não deu certo Ele não gosta De shurikens Mas mesmo assim Ele não gosta De você fora Já sei E se eu fizer Uma negociação Com o Pac-Man Eu dou uma comidinha Em troca E aí ele me devolve O McFly Olha só Tem aqui alguns donuts Essas coisas Eu vou levar lá fora E Pac-Man Ai, meu Deus do céu Ai, quase que ele me engoliu Gente, quase que ele me engoliu Eu vou ter que chamar a atenção dele Pro outro lado Porque senão ele vai engolir a minha casa Desse jeito Ei, Pac-Man Por aqui Olha só Me devolve o McFly Em troca Você fica com isso Que tal Certo Ele não quer fazer isso não JP, vai logo Tá muito ruim Tá muito apertado Aqui dentro Ai, eu tô preocupado E se ele me engolir também Nós dois Dois vamos ficar presos Aí dentro JP, eu acho que na barriga dele Não tem espaço Pra duas pessoas Ai, que ótimo Porque assim ele não pode me engolir Então Eu vou pegar agora O meu equipamento De última geração Que vai explodir o Pac-Man É sério Eu acho que tá Tá aqui Olha só Achei Esse equipamento É de última geração mesmo O Pac-Man Assim que eu acertar ele Ele vai estar sendo explodido Então McFly Se prepara Porque eu acho que você vai sair voando Pac-Man Pac-Man Por aqui Ei Olha ele ali Olha ele ali Tá Eu tenho que acertar ele Eu tenho que acertar ele Se prepara Ai, tá Vai logo Ai, sai daqui Seu Pac-Man malvado Eu vou te acertar Isso Tá funcionando Tá funcionando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou explodir você Pac-Man É sério Dessa vez Não tem como Você tá sobrevivendo Sai daí Sai daí de dentro Não Eu não posso deixar que ele fique aí dentro Eu não queria te acertar Foi mal McFly Ai, vai logo Isso Eu consegui destruir ele Explodiu Meu Deus Cadê você McFly Eu tô caindo no céu JP Eu tô caindo Eu acho que nesse exato momento Você tá na lua Ou talvez no sol, né Porque tá de dia Eu tô caindo das alturas JP Nossa Eu não devia ter explodido o Pac-Man Ai McFly Você tá bem Por acaso Eu não queria te machucar de verdade Mas é que essa arma Como eu disse Faz com que o Pac-Man Exploda Oi Oi Você tá vivo Um pouco machucado JP Um pouco machucado Meu Deus do céu É muita sorte que você tenha sobrevivido de uma queda dessa altura Você foi pro espaço e voltou Basicamente isso A explosão foi tão grande Que eu nem sei como você caiu aqui Eu acho que você é o super-homem Pelo menos agora eu não tô dentro daquela barriga É Faz sentido Eu consegui Tá te tirando De lá de dentro Foi muito engraçado E Pera Você tá um pouco Um pouco sujo É bem melhor agora Sim Você tá limpinho Então Vamos voltar pra casa Porque essa aventura Foi uma aventura E tanto, hein Porque é sério Primeiro aparece um Pac-Man malvado E aí Você é engolido por ele E eu tenho que tirar De dentro da barriga desse Pac-Man Então Vamos voltar pra casa Porque sério É muita maluquice por um dia só E eu acho Que a qualquer instante O Pac-Man pode estar aparecendo Em algum lugar na nossa ilha E tá visitando a gente E dessa vez é o Pac-Man do bem Ai, seria muito legal, né? É Porque tudo que morre No mundo do Minecraft Renasce de novo E Como a gente destruiu O Pac-Man malvado Provavelmente O Pac-Man do bem Vai estar aparecendo No lugar dele Então agora Eu vou contar pra Jota Peneia Toda Essa loucura de hoje Jota Peneia É sério Foi muito Muito radical Você não tem noção Primeiro Eu peguei o equipamento E aí eu acertei O Pac-Man malvado E o McFly Saiu voando pro espaço E Não sei se você vai acreditar em mim Mas sim O McFly foi parar quase aqui no espaço É coisa de maluco mesmo, né? É É coisa de maluco O que só acontece Com esses dois doidos aqui Eu e o McFly E também Quando você resolve Fazer parte das coisas Ainda mais maluquices Acontecem Não é verdade? Ó Eu não quero ter lembranças Dessa aventura, viu? É, não deve ter sido fácil Ficar na barriga do Pac-Man Pera Meu Deus O Pac-Man tá ali de novo Ai, será que ele vai engolir a gente? Espera um segundo Esse É o Pac-Man do bem Ele não tá atacando a gente Não, porque esse É o Pac-Man bonzinho Eu disse pra você Que se a gente derrota As coisas malvadas Aparecem coisas do bem No lugar Pra tá substituindo E agora Esse É o Pac-Man Amigo Que resolveu visitar A nossa casa Mas galerinha Essa foi a nossa aventura de hoje Se vocês gostaram Clica no botão de gostei Se inscreva no canal E ativem o sininho Pra receber todas As aventuras novas Me seguem lá no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Eu tô sempre seguindo vários E vários inscritos Então se você quer que eu curta As suas fotos Comente nas suas fotos E fale com você Me segue lá Porque tem grandes chances Disso tá acontecendo Tá bom, pessoal? Então é isso Valeu, falou e fui!